Olá, você está no Botafogo The News. Após a assinatura de Federico Barrandegui, jogador uruguaio, o Botafogo está muito perto de fechar contrato com mais um lateral direito. Trata-se de Warley, jogador de 20 anos, que atuou no CSA no fim da temporada passada por empréstimo. O atleta pertence ao Santa Cruz, clube de onde saiu da base para os profissionais em 2019. Para negociar com o Botafogo, o lateral direito se vale de uma decisão liminar para se desvincular do Santa Cruz por conta de atrasos de salários e depósito do FGTS. O clube de origem ainda pode recorrer. O jogador que se destacou no CSA disputando 13 partidas também estava na mira do Bahia. Fique ligado no Botafogo The News. A gente se vê no próximo vídeo.